A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o Biafra? O que é o Biafra? O que é o Biafra? 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 Mcribed** O Biafra? The soul, the soul of the righteous are in the hands of God. And there shall be no more torment touching them. In the sight of le dead unwise, they seem to die. And their departure is taken from misery. And they are goig from all to the utter destruction. Mas eles estão em paz. Por que eles serão julgados no lado dos homens, ainda é sua esperança full de imortidade. E, havendo sido levantados, eles serão grátis recompensados. Por que Deus os provede e encontrou eles valendo por si mesmo. Nós lembramos nossos irmãos e irmãs, que sacrificaram o sonho de Biafra, baseado na verdade, amor e justiça, e a vida, nós lembramos. Capitão Chupuake, Lieutenant E.C.N. Achebe, Second Lieutenant Obon Naye, Lieutenant Colonel G.O. Okonwese, Lieutenant G.O. Mbabe, Captain Heshi Ilopota Ilfe, Major I.E. Ekene, Lieutenant Colonel I.C. Okoro, Captain I.U. I.D.I. K.M. Major J.I. Obienu, Major J.O.C. I.E.D.I. Usando uma cãid cãid, levantando a mão, direita para o norte. Dizemos, que o coragem seja nossa inspiração e força. Cãid 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 cãid. Cãid 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 cãid. Cãid 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 cãid. Cãid 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 cã a oportunidade de expressar a sensação de amor. A sensação de amor, a sensação de amor. A sensação de amor, a sensação de amor e a sensação de amor. A sensação de amor, a sensação de amor. A sensação de amor, a sensação de amor. A sensação de amor, a sensação de amor. 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 Amém. 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 Great Britain, under the force of arm, initiated the killing of the Afrans in the early days of the ranks. Inquest into Africa There are pictures of Frederick John Deltre Logan The British mercenary Soldier from Scotland Posting with the Decapitated heads Of various leaders of Biafra Sub-communities When he Overran These helpless Biafrans By the sheer forces Of arms supplied by The Home Office of Great Britain Thus, the constant And ceaseless genocide On Biafra was actually Initiated by Great Britain Right now, we will want to observe A two-minute sideline For our falling Biafran heroes Who died fighting For the freedom and survival Of all Biafras In Nigeria And in diaspora May we keep silent To acknowledge And respect Their soul As it is departed Thank you 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 Ok, que os jovens estão em paz. Sim! Eu vou dizer algo. O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Não, ele não é independente. Ele não compara com nós. Porque nós somos nele. Nós somos nele. Nós somos nele. Letzten-se. As pessoas estão me morta. Não somos nele. Nós somos nele. Facal. Eles não tem a paz. Nós somos não. Nós somos níveis. Nós somos doidos. Nós somos doidos. Eles são doidos. Nós somos doidos. All hail be ofro, land of the rising sun, we love and cherish, we have vanquished our enemies. All hail be ofro, God bless be ofro, in him we trust, shout it, sing it, all hail be ofro. God bless be ofro, we have emerged triumphant from all our foes. Through the crucible unscathed, we passed victorious, our trumpets pealing, the glorious song. Play it, sing it, all hail be ofro. All hail be ofro, we shall always remember all that perished. In the struggle for our freedom, all hail our heroes. Our prayer shall be known, both day and night. Say them always, all hail be ofro. All hail be ofro. All hail be ofro. Now our star shines everywhere. We crave humility. God guide and protect us all. All hail your wisdom. Shielding us from glory. Unleashed by all your light and light. Your blood, 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 blood shining forever. Unleashed by all your love, blood, 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 blood. To our climate, we will commence our march. Captain G.N.E. Obala Omba C.N. Anufra Overe D.O. Oka Oka Second Lieutenant Ad Mbadiwe Olo Lieutenant Ad C.E.Buna Onecha Captain A.L. Orok Kalaban Captain A.O. Apek Ogoja B.I. Namane Okano Christopher M.E.L.I.O. Midwest Captain Tukweke Oweri Lieutenant E.C.N. Achebe Oguidi Second Lieutenant E.O.Wonaya Midwest Lieutenant O.O. Oconweze Midwest Lieutenant O.O. Mbadiwe Olo Captain H.E.T.E. I.L.O. Puta Ife Ago Major I.O. Akane Kanem Kalaba Lieutenant I.C. Okoro Oumaya Captain A.L.I.O. I.D.I.K. Ohofia Major J.I. Obyenu Oba Major J.O.C. I.H.E.D.I.B.O Olo Left J.D. Ovieziri Ovieziri Midwest Left J.O. Oba Obudu Captain Jonathan Egeri Oweri Lieutenant K.E.Wonibor Rivas Captain L.C. Dilibe Awo Medo B.O.N.I.T.A Medo O.I.S.A Uyo Captain P.C. Okoye Newe Second Left P.K. Oye B.I.O.N.I.B.E.T.A Major T.I.I.S.A Nzobo Honnita Lieutenant V.O.I.B.G. Ok Oka T.M.I.D.A Imagine Solid Nigerin Soldats Nigerin Serpent Soldats Order 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 이준 29 de julio 19 de julio Nigerianos estrangeiros que foram dologos de Nigerianos em 29 de julio até no septembro 1966 Nigerianos 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 W01 Nigerianos Staff Sergeant Ewoom Ejiogu Obubara W02 Ndareke Oyan Staff Sergeant Nervisin Joko Mbise Staff Sergeant Staff Sergeant Evan Jim Udo Uyo Kopra Payos Udike Kopra Michael Okiwe Kopra Johnson Okiwe Kopra Gabriel Okiwe Kopra David Isikuma Aoda Kopra Mba Iloha Sgt Selesin Okafo Kopra William Oani Kopra Innocenti Okiwe Kopra Okiwe Kopra Okiwe Kopra Mbise Okiwe Staff Sergeant Okiwe Staff Sergeant Okiwe Kopra Kopra Staff Sergeant Okiwe Kopra 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 Okiwe Kopra Aiki Kopra Wale Kopra 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 Josef Ibe, East Igbo Private Colenus Uwoaha, East Igbo Private Johnson Ejimba, Ebu Obukaya, Okibe Gaios Ezenilo, East Igbo Donatus Ndadu, Simon Ejiboku, Aguleri Augustin Abasi, Arojuku Joseph Chukwu, East Igbo Joseph Obe, East Igbo Wilfred Obukaya, Okibe Oka Emmanuel Okoracha, Okibe Blessed Okonwo, East Igbo Samuel Chukwu, East Igbo Frederick Onguchi, Ipere Rufus Okoro-Rivas Frederick Ejo, Nenubu Alfonso-Sumosu, East Igbo Oda Rang, Oda Rang Killed 29th, 29th of July, September, 1966 Continued Onóματα υπα-αξιωματικών και οπλητών φωνευθέντων από τις 29 Ιουλίου ως το Σεπτέμβριο του 1966, πεσόντων στη Μάκη 尖π committing Private Oñayayayayanayan bene Private John Osoca Private Daniel Ogyufuku Oka Copper Romanes Privateamental Ou Dagara Oestebau Obrigado por assistir 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 Long live the Republic of Biafra Long live the Biafra is in place Obrigado por assistir This one Biafra 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O would've smashed off of Fuckra, which are our followers Eijong, Evibyou, Inchequiri, Erfit, Urobo, Isoko, Aman, Ékol, Iwanké and others The inverse that leads to the declaration of祝akrabas, Prime Minister of Begwood, who was left by Gon el-Dé, was co-ved by Pon el-Yapubo Sohara, the dead-and-giprescent of Malzica. President Yakubo Sohara, in total de death atmodiato, presidida por general Tomás Angra, em Ghana. Ele rejeitou o Nápuri Acordo, porque o governo de British governado pelo Prime Minister Harold Wisley, que, ao invés, não aceita forma de peace agreement. Uma das maiores mentiras em Nigeria é a lei que Yacouf Gowan for, a Nigerian-African War, para manter a Nigerian-African Unido. Mas, na realidade, não foi o Nápuri Gowan, que, em Nova-Návila, que, em Nova-Návila, antes de que a Nigerian-African Unido, a ser um um guerreiro de guerra. A ser um guerreiro de liberdade. A ser um guerreiro de guerra, ao invés, o apoiar o apoiar, não foi na verdade, que a deseja manter a Nigerian-African Unido. o que era? Mas apenas porque de seus interesses econômicos. Isso foi justamente para suportar o norte, para suportar o econômico, com o ensino naturalmente dos Estados-seis, que era uma política econômica. A gente não teve um social e cultural de democracia. A unidade não funcionou porque os três grandes tribos, Igbo, Hasa e Yoruba, não se acertaram como um. O que é 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 o que é, é assim que é o que é o que é o que é. A minha pergunta é que se faz o que é o que é o que é, não é? Por essa razão, a América Latina de 1914 foi expiado em 30 de novembro de 2013, E o Sr. Amad Bello, o Saldana de Segoto, não havia perguntado por ele por isso que ele fez o grande mistake de 1914. Esta é a hipótese. Esta é a hipótese que os fatos de vista permaneceram assim durante a nacionalista era de independência no 1º de 1860, dia que os hipótese são mais ou menos o que as pessoas desejam seriam a todos os lados se vão fazer uma vila altã eles vão ter que monopoli todo mundo em que era Se você colocá-los no laboral farm, como laboral, eles vão se imaginar como um homem da farm, e assim, e assim. Bem, no passado, as pessoas não se alinearam em suas responsabilidades, porque, como você pode ver, desde a polícia de modernização, em 1952, quando eu vim aqui, não havia nada de serviço em serviços aqui. Então, eu vou organizar eles, todos os importantes postos foram fechados por eles. Ele for states, que, instead de giving Igbos e outros dear friends, ele preferia dar para a higher pessoa de outro país. Nigeria, o nome que o Lugard gave o país, meaning, a river área ou a Niger área, ou a 26ª, a 67ª, o estado votado para sair de Nigeria, E no 30 de maio de 30 de maio, Lata Konechukwameka Odume Gojuku, o General General, a declarada da região da região do Estado de Biafra para libertar os esternos de suas vidas constantes de suas vidas. A República de Biafra foi reconhecida por Gotofua, Gabon, Tanzânia e Zambia. A civil war começou na Nigéria no 6 de maio de 1967, quando o Federal Military Government, led by General Gojuan, decidiu adotar a policial measure para reanunir o Istan Dijon, que já era uma república, governando o Istan Dijon. Lata Konechukwameka Odume Gojuku, a dois-seis foi a guerra de 10 de maio de 1970. Quando o Federal Government de Nigeria anunciou a cessação de hostilidades com a craze, no victor, no banque. All of this remind me the men of pretty, which I thought as a bundle of ridiculous people is to get trouble in some people's homes. No wonder, General Chukwameka Odume Gojuku quoted, Nigeria is a stud of hero. Her independence was and is a lie. Nigeria committed many crimes against her national, which in the end made complete nonsense of her claim to unity. Nigeria persecuted and slaughtered her minorities. Nigerian justice was her face. Her election, her census, her politics, her everything was corrupt. Qualification, marriage and experience were discounted in public services in one area of Nigeria. For instance, they prefer to turn a nurse who had worked for five years into a doctor rather than employ a qualified doctor from another part of Nigeria. Barely, little age class were made permanent secretaries. The University of San Salo was sacked because he belonged to a wrong tribe. The Nigerian Civil War was a deliberate action to starve the Biafrance which claimed the life of six million Biafrance and the properties worth of billions of pounds were destroyed. The Eastland region, the home to the state of Biafrance, quickly rose to a maximum capitalization financial high. A few years after the war, after the introduction of Chief Abafemi Awolewo to give every Biafrance 20 pounds, no matter how much the person has in the bank, it was Chief Abafemi Awolewo who starved the children of Biafrance to death for the... for he initiated the idea of parquet against Biafrance. This Yervan man was also betrayed Odubu, Chukameka Odube Odubu, when he was jailed in Kalabakh prison for treasonable felony. Many catastrophes, mayhem, and the killings of our beloved brothers and sisters, even our children are being raped by the house of Bukoharam. To dwell here, to dwell here on this, I would like to mention the veterans of the Biafrance. Some of them are non-nonsense major, Timothy Ongwafegu, who are from Newe, but the fire and others. Biafra Gandhi, for it is a composite duty of everybody in Biafran land. All must have Biafra and all must have Biafra. All must have Biafra. All must have Biafra. And whoever has heard to help Biafra is our enemy. Try to seek out them out wherever they are. Biafra and friends of Biafra. It is a great deal of Biafra. It is an enemy of Biafra and it is a great deal of Biafra. It is a great deal of Biafra. The name of Biafra came from the Biafra and the family of Biafra was the name of Biafra and the people of Biafra had been here since 5.000 years. Contag programmer de Alpouros, e eles aqui estão um vídeo, E aí eu me diz. Essa é a origem dos grupos, Adjov, Ibibio, Isan, Isakiri, Tefik, Rogobo, Isoko, Ganar, Ekoy, Vibangia e outros. O vínculo que o seu alexia é a divulgação de um tipo de paternidade O que estava cleriay uma situação que conheceu em filémsa atual para eliminar subterrata do Comercial daтеula Ofédica, que estava escreva então da classificada, que candidou a finalidade o seu medalistício Donald Dimo Oct sources. MPC foi muito conhecrito em sociitos pesados em furiados, que será emprego em que estabelecer um policial. Se você quer quem é ouvir esse um caso em um papel aquele tipo de fidelos do Sra. Tomas Angra. O Govoda apérepsou a Sifonía do Amboori e logo a péssão da Vretação da Vretação com o Próximo Harold Wilson, o que o convocou, Kacobula, não não aceitaria a Sifonía. Um dos mais dos múthos da Iggyria é o péssão do Govoda, o que diz que ele lutou no péssão da Iggyria para que não se descanse a União da Iggyria, Em relação à prioridade dos campos, que, pelo menos, a região da região, foi para o fim de a aposfeso da Iggy Lía, ele apresentou um vínculo de guerra através dos aposfes da Iggy Lía. O que é o motivo, mas, para a combate, depois da Apoio da Aboio, foi para o fim do campo da Iggy Lía. Os caros de cânceres da terra, não se afinar a grande grande energia. Por isso, os caros de cânceres, que, com os caros de cânceres, a relação aos caros de cânceres da terra. O grande erro foi o bretano, o presidente Sainte-Royderic Alucán, em que, em que, no século de cânceres do 20º, o tempo a partir daquele ano, ele se tornou com a equipe para o economia. A principal é a propriedade da propriedade do Brasil. A equipe era uma equipe de economia e não era uma equipe de economia, mas também era uma equipe de economia e da equipe. Os homens foram sendo desenvolvidos com os homens. os Estados Unidos não poderiam ter mais um dia porque os três mais fracos e o Ícto, o Índo, o Índo e o Índo e o Índo não foi para o Índo. O Anderic Coraes, na verdade, acusou o Nússia, a terra de Pesúlio, os Estados Unidos, ele disse que o Nússia e o Goiás é o mesmo coisa, como o Padre e o Pechão é um pouco. A propósito da guerra, que aconteceu no 2014, foi feita a nossa equipe no ano dezembro de 2013. Essa unidade foi considerada um erro em 2014, mas hoje o país permanece o mesmo erro. Obrigado. O artigo, o artigo, o artigo de Biafra, Ele levou a biafra para o limão, pois ele levou a ideia do aprofundamento da biafra. Esse homem que ganhou de Filiio Roomba também enviou o Tchucu Eméca Odumeku Odjucu quando ele foi preso na Filaquia Calambar para o perdão da produção. A guerra que ele fez com o Tchucu foi para ir ao Lágos e para construir a democracia Odumeku Odumeku Odjucu, pois eu vou construir a democracia da biafra. Quando o Avolobo foi para o Lágos, ele levou a presoção da biafra do governo do Nigeria para o Instituto de Filiio Nós, a organização IPOB na Grã, nós, a organização da biafra, nós, a biafra, queremos ajudar a criação do mundo, principalmente na criação CERFA, que é a criação do rapido e do fascismo, e especialmente a criação da biafra da biafra para a democracia do Nigeria, pois a biafra impede muitas caça, e a criação do nosso amor, e a criação da biafra, e a criação da biafra 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 Obrigado por todos. Obrigado e o Deus nos abençoe todos os que se abençoe a este mnemão e os pecados dos irmãos da Biafra. Oha Biafra! Oha Biafra! Não é Biafra! Não é nada! Não é nada! Não é nada! Não é nada! Biafra. 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 É a péu moça et whether it bebelecido ou to a Biafra a mágade una nether枕 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Deus te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe.